Cara, comprei um console irado pra jogar Valorant CS, velho Tá maluco, mano? Não dá pra jogar isso em console Como não dá? O Robertinho da Terra me falou que dava Também jogar Minecraft, Valorant CS, Valorant CS Erros acontecem, né? Mas pra compensar vocês aqui, deixar um PCzão, custo-benefício pra você jogar FPS Mais informações aqui no canal Aqui na descrição